O que era para ser um sonho? A realização de desejos de muitas crianças aqui do bairro Portal das Flores está se tornando um grande pesadelo para os moradores que estão tendo que lidar com lixos de todos os tipos. Aqui vemos papel de papelão, embalagens, garrafas pets, copinhos descartáveis. Aqui, nessa praça, que era para ser a diversão de muitas crianças está se tornando um grande depósito de lixo. Bom, a culpa seria mais das crianças, mas a falta de ética por causa de lixo. Pegam lixo, deixam espalhado e também não tem lata de lixo para colocar. Daí acaba deixando ali jogado. Mas poderiam deixar em alguma sacola e levar para casa. Mas deixam assim nesse estado. Por isso que fica tudo bagunçado. E fica bem uma imundície. E os moradores estão reclamando, até porque as crianças estão vindo brincar, mesmo com essa sujeira toda? Vem bastante. Até que alguns fazem algumas badernas ali. Mas o perigoso também seria da dengue. A dengue pega bastante copos, garrafas e várias outras coisas. E o foco é bastante perigoso. Acaba com tudo. E não é criança não, é homem. Porque ele vem cheio do mato, tudo cheio de razão. E aí é que não anda polícia, não anda nada. Minha polícia, só duas polícia. Mexer com esse horror de gente aí, né? E vocês? Vocês gostam da pracinha ali? Sim. Sim. E o que vocês acham? Que ela está suja daquele jeito? Por quê? São as próprias crianças que estão levando esses lixos todos ali para a pracinha? É os grandão. São as pessoas maiores? É. E o que vocês acham que falta ali? Falta alguém limpar? Falta conscientização? É, falta um pouco limpar só. Já é a segunda pessoa que a gente entrevista aqui do bairro que está falando aí da falta de guarda. Porque falaram que tudo que colocam aqui as pessoas destroem. É isso mesmo, dona Ana Viviana? É, falta um guarda para estar cuidando, para sempre ter mais melhoria e sempre estar inteira as coisas. É lamentável ver a situação de um parque e apenas em 10 dias fazer o que o pessoal fizer no Portal das Flores e Porto Seguro ali. Inclusive até fui com o prefeito, a gente conversou com várias crianças lá, várias molecadas. Um joga para o outro e eu sei que no fundo é o bairro que é culpado. É, orientamos, já botamos, limpamos agora, faz cinco dias que nós limpamos, você vê lá está uma vergonha. E a gente lamenta. E os próprios moradores que fazem a denúncia e os próprios filhos vão lá e fazem o que fizeram lá. Arrumamos duas vezes a parte de uma correntinha que tem lá. E no segundo dia fomos lá, arrumamos. Infelizmente roubaram até as correntes que tem para segurar a parte de um parquinho. É lamentável o que está acontecendo lá no Portal das Flores, mas a gente deixa a população alerta, ajuda a arrumar, ajuda a limpar, ajuda a nós a preservar esse parquinho.